Abre os olhos Abre os olhos Em toda vida, num momento No ponto certo do destino Outro olhar encontro teu Pra te tocar Não pense Se entregue Mergulhe Se deixe levar E vem tão de repente Uma história sem fim É profundo, é intenso, é completo É simples assim Muitas vezes nós estamos perdidos Por aí Nesta coisa de viver Bobos romances Em toda vida, num momento No ponto certo do destino Outro olhar encontro teu Pra te tocar Não pense Se entregue Mergulhe Se deixe levar E vem tão de repente Uma história sem fim É profundo, é intenso, é completo É simples assim Não pense Se entregue Se entregue Mergulhe Se deixe levar E vem tão de repente Uma história sem fim É profundo, é intenso, é completo É simples assim Simples assim Simples assim Se deixe levar Se deixe levar